Olá minha gente, vereador Gilber Madeira, estamos hoje em um dia muito especial para Itabira, para o turismo itabirano, para o patrimônio histórico da nossa cidade. Estamos aqui celebrando o 19º aniversário do Museu do Tropeiro, esse símbolo extremamente importante para a estrada real. Um símbolo que fomentou o turismo e pode potencializar ainda mais esse segmento extremamente importante para a diversificação econômica de Itabira e de toda a nossa região. Esse ato político extremamente relevante do governo municipal, trazendo a estrutura de governança aqui para o distrito de Ipoema, neste dia de terça-feira, para que os ipoemenses possam também conhecer um pouco das ações do governo municipal enquanto incentivos e investimentos, obras e serviços prestados à população de Ipoema. É isso, o Museu do Tropeiro tendo o seu devido reconhecimento a partir de projetos de leis aprovados pela Câmara Municipal de Itabira, nesta data tão importante, celebrando 19 anos. Viva Ipoema, viva o Museu do Tropeiro, viva Itabira, e vamos sempre carregar nos braços esse símbolo tão importante que é um dos instrumentos com maior potencial para o turismo em nosso município, em toda a nossa zona rural. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.